Vem que agora é tu, agora é tos, agora é assim, vem aqui no sapatinho. E aí galera, eu sou o Maristão Pai e eu tô de volta pra mais uma matéria especial do Mix Diário. Tô aqui hoje com a dupla Henrique e Diego que tá bombando na cena do sertanejo. Teve até jogador fazendo dancinha pra eles. Tudo bem meninos? Tudo ótimo, tudo ótimo pra sempre estar aqui. Vocês estão bombando agora com o Gustavo Lima, música Festa Boa. É a música de trabalho, é a música que tá rodando bacana. Ela ficou aí por mais de 10 semanas, entre as 10 mais tocadas do país. E a gente tá preparando já uma música nova pro inverno, porque festa boa chega, de festa boa agora. Vamos namorar agora. A festa é boa é hoje e nós vamos bibocar, tem o Gustavo Lima e o bicho vai pegar. E no dia seguinte rola aquela ressaca, que é o hit de vocês também que bomba? Nós somos baladeiros também. Hoje terminando aqui, a gente também já pensa pra uma balada, de curtir. Fora cantar, nos dias de folga a gente vai pra balada sentir o que a galera quer. E aí a música Ressaca diz isso, que a ressaca de amor passa quando você encontra outra paixão, né? E agora falando do jogador aí que fez a dancinha pra vocês, como surgiu a amizade com o Neymar? A gente tem amigos em comum, né? Muitos amigos em comum em casa. E aí num certo dia a gente veio pra São Paulo gravar um programa, alguma coisa assim. E nós nos encontramos nos bastidores. Uma amizade foi rolando, foi rolando, até que um dia nós conhecemos o bonde do Toys. O bonde do Toys são nossos amigos lá de Santos. E aí esse negócio de Toys, Toys no camarim, eu falei assim, cara, alguém por favor me fala o que é esse Toys aí, que eu tô perdido. E Toys nada mais é que o nós, né? Esse cara, o nós com o T, e ele acabou fazendo uns 3, 4 gols fazendo esse tempo de Toys. E a música bombou naquela semana também. E dançou em homenagem a vocês? Dançou, porque foi bem na semana do aniversário dele, a gente acabou cantando o aniversário dele e a festa foi até às 5 horas da manhã. E acabou coincidindo com o centésimo gol que ele fez, né? Pelo Santos, então foi bem bacana que tava toda a mídia focada pra aquele gol dele. Aí juntou ele, o Aroco, o Ibson, a galera dançou a música do Toys. Então agora vamos encerrar, vocês me ensinam a fazer a dancinha do Toys? Claro, vamos ensinar agora então, é muito fácil. Então vai, Diego é um professor, eu canto e você ensina pra dar mais espaço. Eu assisto antes de brincar. Agora é Toys, agora é tudo Toys, nós dois escondidinho e coladinho é tudo Toys. Ah, tá, então vai. Então todo mundo junto, vai lá. Agora é Toys, agora é tudo Toys, nós dois escondidinho e coladinho é tudo Toys. Aí o Toys tá vendo a final pra fechar com chave de ouro. Toys aqui, muito bom. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigada, gente. Se liga nessa onda, o tudo nosso agora vai ser tudo Toys.